Hoje a lei da anistia completa 35 anos de promulgação, beneficiando tanto os opositores do regime militar quanto os agentes de Estado. O texto deixou impune as práticas de crimes contra os direitos humanos, como a tortura. Um legado que ainda permanece hoje, a despeito das conquistas para a democracia. Zélia era uma jornalista recém-formada quando foi para a França estudar e trabalhar. A sorte de estar no lugar certo, na hora certa, fez com que entrevistasse quatro membros dos Tupamaros, organização de guerrilha do Uruguai. A matéria foi capa do Cojornal, diário da imprensa alternativa para o qual Zélia trabalhava. Foi o suficiente para que ela fosse perseguida quando decidiu retornar ao Brasil. O chefe do Trindade, do Cojornal, me chamou para dizer que tinha um documento militar do SNI, onde acusava o Cojornal, e eu especificamente, de ser um agente do Tupamaros, que eu teria sido intermediária de uma negociação para os Tupamaros financiar, pagar o Cojornal para melhorar a imagem deles, para eles entrarem, para eles voltarem ao país. Nada é verdade disso. O meu chefe me disse, vai embora logo, porque eles estavam prendendo. Ainda em 79, você imagina, em novembro saiu a anistia. Ela só voltou definitivamente em 1990. Em 2006, passou a receber uma aposentadoria mensal correspondente ao salário de uma editora de jornal de porte médio, como indenização pelo tempo em que ficou longe do país. Um tempo que o dinheiro não paga. É uma condição de expatriado, que é muito difícil, você não está no seu país. Quando eu voltei, em 1990, já ninguém mais me conhecia. Eu já tinha uma idade que, né, para recomeçar. Mas não foram só as memórias e lembranças pessoais da anistia que ultrapassaram os anos e chegaram aos dias de hoje. 26 comissões da verdade surgiram em todo o país para tentar esclarecer casos nebulosos e iluminar essa parte do passado. A Comissão Estadual da Verdade já ouviu 70 pessoas em audiências públicas em Porto Alegre e no interior. Documentos entregues à comissão ajudaram a esclarecer a morte do deputado Rubens Paiva no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, um dos focos é a investigação das violações que ocorreram no início do golpe, até 1966. O que abrange a repressão aos grupos de 11, o caso das mãos amarradas, a repressão a centenas, a milhares de gaúchos que foram submetidos a comissões de inquéritos, a repressão aos militares legalistas, as pessoas das três Forças Armadas e da Brigada Militar que foram reprimidos, perseguidos, caçados, expulsos, presos, torturados, porque tinham participado da legalidade, por exemplo, em 61. E não é só o resgate da memória. Quem critica a forma com que a lei da anistia foi aprovada vê na postura das polícias atuais um resquício trazido pelas deformações da lei. A lei da anistia, por ser incompleta, por ser muito fraquinha, ela gerou nos aparelhos repressivos do Estado e esta sensação da impunidade. O coordenador da Comissão Estadual da Verdade do Rio Grande do Sul afirma que a Maricota, um telefone de campanha adaptado para a tortura nos anos de chumbo, foi usada num dos casos que abalou o país em julho do ano passado, a morte do pedreiro Amarildo numa unidade de polícia pacificadora. Por que o Amarildo morreu? Porque submetido aos golpes da Maricota, ele que era epilético, desencadeou uma crise de epilepsia durante a qual ele se asfixiou e morreu. Então, nós não estamos falando sobre o passado, sobre a tortura do passado, nós estamos falando sobre a tortura do presente. Como legado desse perdão dado aos agentes do Estado, nós temos uma dificuldade muito grande de romper com aquela experiência ditatorial. Se tivesse havido um processo de esclarecimento, de julgamento e de punição, ou pelo menos de admissão da parte dos agentes do Estado a partir das suas instituições, de que sim, e nós nos arrependemos do que fizemos, me parece que o Brasil teria conseguido processar muito melhor a experiência do que foi a sua ditadura e do que é a sua democracia. Todos nós que militamos no processo de justiça de transição, na luta por memória, verdade e justiça, estamos muito empenhados nessas duas primeiras pernas do tripé, memória e verdade. Ou seja, reconstituir pela memória dos que foram vítimas, testemunhas ou mesmo autores das graves violações a direitos humanos, a verdade que foi ocultada até agora por políticas de esquecimento. Então, essas duas primeiras pernas, memória e verdade. Com isso, quer-se criar as condições para que a consciência jurídica e moral do povo brasileiro seja tocada para que se possa finalmente completar a terceiro tripé, que é a justiça. O entrevistado desta manhã no programa Café Cultura foi João Carlos Rodrigues do Partido da Mobilização Nacional, o PMN. Até o dia 13 de setembro, a Rádio FM Cultura vai entrevistar todos os candidatos ao governo do Estado. Não faltou eloquência para o candidato ao governo do Estado pelo PMN, João Carlos Rodrigues. Em conversa informal com a direção da Fundação Piratini, ele falou sobre a sua entrada para a política e o desejo de mudança. Durante a entrevista, exaltou a atuação do PMN no cenário nacional e criticou a gestão de recursos do atual governo. Questionado sobre segurança pública, o candidato disse que o setor enfrenta dificuldades com a falta de efetivo e o crescimento da população gaúcha. Primeiramente, o aumento do efetivo da Brigada Militar no primeiro ano já em 5 mil policiais. Qualificação, treinamento, a melhoria também no aparelhamento dessa Brigada Militar, que é tão valorosa e que tem feito um trabalho, mesmo com todas as dificuldades, um grande trabalho no Estado do Rio Grande do Sul. Então, tem que ser valorizado esse profissional. O candidato ainda reconheceu a necessidade da comunicação pública. Segundo ele, rádios e TVs públicas exercem um trabalho fundamental de informação da sociedade. Intensificar cada vez mais, valorizar e aparelhar melhor para que essas instituições, na verdade, consigam levar a comunicação mais detalhada ao contribuinte, ao eleitor e ao povo do Estado do Rio Grande do Sul. O jornalista convidado do programa, o editor-chefe do jornal Metro, Maicon Book, destaco que considerou um dos momentos mais marcantes da entrevista. O mais interessante é que o candidato defende uma nova forma de política, que não tenha ranços políticos, de acreditar que a gente pode ter um governo multipartidário, mas ao mesmo tempo formado por pessoas técnicas que tenham conhecimento na sua área de atuação. O candidato de amanhã será Roberto Rubaina, da coligação Frente de Esquerda, pessoal PSTU. A entrevista começa às 8 horas da manhã, no programa Café Cultura. O Rio Grande do Sul, em 2030. Esse foi um dos temas do Seminário Estado e Desenvolvimento que ocorreu no Hotel Everest, hoje em Porto Alegre. A iniciativa discutiu as diretrizes para o desenvolvimento do território gaúcho e a integração de projetos de planejamento regionais e nacionais para o futuro. O seminário expõe os pontos de vista nacional e estadual e busca contextualizar o Rio Grande do Sul dentro do território nacional. Que a gente possa ter um alinhamento que foque no desenvolvimento local e regional, que faça a diferença nas nossas diversas regiões do Estado, que a gente possa potencializar tanto os programas nacionais e os estaduais, estar conectado nele, potencializando, trazendo recursos, trazendo desenvolvimento e tendo uma visão do Brasil não como uma colcha de retalhos, mas como um país onde se integra o interior do Estado do Rio Grande do Sul, a campanha, a fronteira oeste, com os projetos que estão sendo pensados em Brasília. O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro opina que o Estado tem que aperfeiçoar suas políticas públicas em todos os níveis da federação, com foco no envelhecimento da população e novas demandas que surgem. Temos hoje uma outra sociedade que se transformou muito nas últimas décadas, é uma sociedade mais velha, o que significa que tem que pensar, não está preparado, eu acho, o Brasil para isso, os serviços públicos precisam mudar, precisam chegar à vida concreta das pessoas, o Estado tem que aperfeiçoar suas políticas em todas as unidades da federação. A representante da Secretaria de Planejamento do Ministério afirma que o Rio Grande do Sul tem sido um grande agente no avanço de programas sociais e cita o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, como exemplo. Para nós, o Rio Grande do Sul é um parceiro importantíssimo nesse modelo de desenvolvimento, é esse modelo que nós temos hoje resultados para mostrar para a sociedade, principalmente, como eu falei, os resultados sociais, uma redução da desigualdade social com simultâneo crescimento econômico. Assista no próximo bloco. FM Cultura entrega troféus às produções acadêmicas vencedoras na 22ª edição do Prêmio Unirádio. Música Música